Vamos botar a chave, carrão ligado, tudo verificadinho, batendo pneu, vamos aí, com fé em Deus aí daqui a pouquinho, com fé em Deus né, daqui a pouquinho nós chegamos na cidade de sorriso Bom dia, boa tarde, boa noite e boa viagem, tudo bem com vocês? Maravilha, comigo também, graças a Deus do Certo, carrão correspondendo, depois eu buzino pra vocês ali, porque nós estávamos parando o posto né, no posto não, nós estamos aqui num pátio de um restaurante, eu parei agora pra fazer um café As margens da rodovia BR-613, estão vendo os caminhões passando ali ó, parei na sombra aqui, no pátio do antigo restaurante de San Genaro, pra quem nada aqui sabe onde é Agora mudou de dono, não sei qual é o nome do restaurante, então os caminhões estão tampando ali E estamos indo aí, procedimento ali de negócio de água boa né, como vocês vão cumprir no último vídeo Já estamos na cidade de Nova Mutum, estamos indo lá pra Sorriso, vamos pegar um sojinha lá Sabadão hoje, dia 12, 13 né, acho que é 13 hoje Se não me engano é 13 Ajeitamento pra agora de tarde, tá bom? E vamos botar a chave aí, vamos conversar um pouquinho, vou mostrar um pouco do trecho da BR-613 pra vocês Como que tá, e vamos tirar uma dúvida do inscrito, que perguntou pra mim O porquê de levar só de água boa para Sorriso Qual que é a logística? Vamos responder essas perguntas, mas antes disso, vamos botar a chave, o carrão ligado, tudo verificadinho Só temos pneu, vamos aí, com fé em Deus aí, daqui a pouquinho, com fé em Deus né, daqui a pouquinho nós chegamos na cidade de Sorriso Ó, vamos lá Saiu devagarinho aqui, os meninos estão fazendo café ali Ontem Na garagem foi dia de manutenção Na empresa né Pois é, ontem foi dia de manutenção na empresa galera É Vou mostrar pra vocês o serviço que nós fizemos ali Colocamos dois pneus novos Colocamos, fizemos o serviço ali do pézinho da carreira que tinha caído Ó, senão vai cair Colocamos o pézinho da carreira que tinha caído ali E agora vamos botar a chave aí Vou mostrar pra vocês ali O rumo da frente que é melhor né Vamos que vamos aí Beleza, e saindo aqui Do posto Do pátio né Fizemos um cafezão bagual Bem bom mesmo Garrafo de café daqui comigo Comemos um pãozinho Agora vamos botar a chave ali Já tirei pra descongelar A mistura do almoço Fazer chambari Espera os caminhões passarem pra nós entrar na pista Muito movimentado hoje aí galera A 163 Vocês podem perceber Saímos ontem ainda de Cuiababa Pra poder adiantar um pouco A Rosa não veio comigo Nessa viagem aqui Estamos sozinhos Ficou pra descansar um pouco Pra resolver Nossas coisas Pagar a conta E rolo e confusão Estão organizadas no barraco também né Cuidado com os nossos cachorrinhos Os cachorrinhos ficam doentes Quando eles ficam muito tempo Doentes prontas de casa Tá aqui em Lucas Mais ou menos Vai dar ainda uns 60km Tá com a minha câmera ali A minha câmera tá com Um problema de bateria Você começa a gravar Tá lá 100% Com 2, 3 minutos de gravação Ela esgota E aí se você não ficar cuidando dela Você começa a falar Gravar Falar, falar E não tá gravando nada Tem que providenciar Outra bateria E assim já viciou Beleza Saímos hoje cedo ali Do jangada É Por volta das 4 da manhã Vem bem na boa Ficar puxando na média O óleo aqui no estado do Mato Grosso Já passa da casa Dos 7 reais Já entrou na casa Dos 7 reais né Um estado me perguntando Se eu não vou falar nada Sobre isso Sobre essa questão Eu não tenho prioridade Pra falar Não é prioridade Eu não tenho Vamos dizer Capacidade Pra falar Eu só sei que certo não tá Mas eu não quero entrar No mérito da questão Até porque eu não tenho É Capacidade mesmo De estar Debatendo sobre esse assunto É que O mais Que a gente acha Que seja simples Mas não é simples Então Envolve muita coisa É Então eu não quero entrar Na melhor questão Eu sempre falo pra vocês Que o óleo aqui do Mato Grosso Já está na casa Dos 7 reais E Então Por esse motivo De estar trabalhando bem Na maciota Ficar puxando mais ainda Pra ver se Sobra Alguma coisa Do frete ainda Tá bom galera Eu não vou Não me recordo agora Aqui O nome do 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 amigo Escretei Que comentou Mas daqui a pouquinho Que eu Se tiver que comer Eu vou visualizar aqui E vou visualizar O nome dele aqui Vou dar uma olhada Ver quem que é O amigo Escreto Que a gente vai Vai estar pegando Ideia sobre a questão Desse Desse Frete Beleza Encontrei Os meninos Ontem Ali no Em Vazia Grande Ó Achei que era o casquinho Casquinha Da várias Simples aí Um amigo meu Mas parece Que foi um caçamba Que a tia Tava vendo No No Instagram dele Ele postou Uma foto Com a FH Encantada No caçamba Não sei se ele Tocou de carreta Tá perto Um dos dois Então Como eu tava dizendo Jaleco Contei uma galera Ali do Lado do Paraná Ali no No Vazia Grande É o Delmo Nardão E o Vanderlei Né Que é o Delay Eles são Da região De Cruzeiro do Sul Estava ali Eles Na realidade Só o Delay Que não é Do canal Que não conhecia Mas já passou A ser Já se inscreveu Lá na hora Então Quero deixar aqui Meu registro Um abraço Para eles Quero mandar Um abraço Também para a galera Do Gás Que puxa Gás Lá Da galera Do Posto Aldo Ali Dormindo Que puxa Aqueles Via GNV Acho que é GNV Mas Tivemos Se mudar de canal Aqui tava No 19 A galera Ali de Cuiabá Onda de 19 Né Mas um Sempre encontra Um colega Ou outro A gente Tava no 19 Pra cá Eles Vem um pouco Pra cá Pra De Lucas É Do Outro Pra Atrás Então Vamos Andando Cinco Ali Aqui Ele Tem Pessoal Buzinando Chamando Timo Hacker Galera Chegando Aqui Chegando Aqui Em Lucas Passando Por Lucas Do jeito Aqui Tem Ficar Cuidado Na Câmara Aqui Tá Meio Coisado É Eu Procurei Ali O Amigo Que Perguntou Pra Mim Sobre O Proquê De Soja Lá De Água Boa Que Realmente É Fora De De Mão Sendo Que Aqui Produz Muita Soja E Vem De Lá Pra Cá Né Que Se Você Vê Realmente É Fora De Mão Fora De Contexto Não Tem O Por Que Tá Aqui Galera Tem Uma Fábrica Por Nome De Caramuru Uma Fábrica De Opa Boa tarde Bom dia Vem Vem Cá Oi Sinei Por Cá Cunhado Coruja Ô Rapaz E aí Como Certo Certo Tão Demais Tá Fumido Nada Estamos No Bate Vorta Negócio De São Luís Teresina E Vorta Pra Cá De novo Cá 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 Não Teve Acordo Não Teve Acordo Aí A Cá 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 Não Quis Filmar E Não Sei O que Tá Acontecendo E aí Conversei Ali Com Nosso Amigo Juscelê Passou De Encontro Tá Indo Para Cuiabá Carregado Já Estava Passando Aqui Lucas Do Rio Verde Como Eu Estava Dizendo Para Vocês Sobre Aquele Assunto Lá Do Só Soja Vindo Acá É O Siguinte É Essa Empresa Ela Trabalha Com Fabricação De Óleo Óleo Vegetal Farelo Cois Arada Aí Farelo Do Soja E Aí Ela Tem Esse Soja Estocado No Armazém Dela Em Água Boa Esse Soja Que Nós Estamos Fazendo É Dela Mesmo Então Já Estava Estocado Lá Na Água Boa É Provavelmente Como Ela Tem Também Indústria Lá No Goiás Provavelmente Lá Tem Bastante É Acredito Eu Né É Uma Suposição Que Lá Tenha Bastante Produto E Aqui Tá Faltando Então Eles Optaram Em Mandar Pra Cada O Que Comprar Aqui Que Às Até O Preço É Outro O Que Tá Estocado Lá Às Comprou Bem Mais Em Conta E Aqui Faltou Então É Viável Pra Eles Mandar Pagar Um Frete Trazer Soja De Lá De Água Boa Pra Moer Aqui Em Sorriso Então É Por Esse Motivo Eu Já Levei Galera Soja De Querência Lá De Querência Pra Porto Velho Lá Na Achuelo Porto Velho Em 2016 2017 Eu Fiz Isso O Frete Era Tão Bom Que Os Caminhões De Rondônia Acho Que Nem Tem Mais Os Caminhões Os Caminhões Escreto JP JP E Jamantão Eles Iam Vazio Buscar O Soja Lá Em Querência Agrícola Alvorada Pra Porto Velho Era um Frete Muito Bom Na Épo Só Ouro Eu Eu Fiz Uma Viagem Que Tava Vindo Do Nordeste Descarga Naquela Região Ela Estava Vindo Belém Descarga Um Ruz No Belém Vim Vazia Até Querência E Carga Para Porto Velho Então Quer dizer De Alguma Forma Para Eles Compensa Entendeu Por Ele Já Ter Comprado Esse Soja Anteriormente Com Preço Em Contra E Está Lá Estocado E Eles Tendo Como Trazer Sorriso Do Que Comprar O Soja Aqui Da Região Do Preto Que Está Beleza É Bem Isso Aí Como Vocês Percebem Que Saímos De Luca Já Estamos Aqui Próximo Da Entrada Do Morocó MT 485 Linha Morocó É Uma Cudovia Conhecida Aqui Sentar Por Aqui Quem Conhece Passa Por Aqui Direto Pega Um Trecho De Chão E Não Me Record O Quanto De Me Dá Eu Passei Uns Quatro Cinco Vez Só Aqui Mas Nunca Marquei A Quilometragem Não É Tão Longe E Se Você Entrar Aqui Você Desvia Um Pedágio Que O Pedágio Da Rodovia Estadual Lá Que Liga Sorriso Ao Piratã Caravajo Você Sai Por Aqui Se Vai Sai Lá Na Comunidade São Luís Gonzaga E Mais Acho Que Dá 12km 14km Você Sai Lá Em Caravajo Comunidade Caravajo Para Direita Você Vai Para Boa Esperança E Novo Biratã Santiago Do Norte Para Esquerda Você Volta Para Sorriso Uma Rodovia Estadual Porém Pedagiada Ali Houve Várias Rodovias Aqui No Mato Cruz Tem Essa Principal Que É A 364 É A 163 Aqui É A Principal Zona Aqui De Posto Ju Para Cá É 163 Sozinho E A 364 Continua Para Esquerda Sentido Diamantino Então Essa Linha Que Vai Até Santarém Essa Rodovia Como Ela É Conhecida Como É Santarém A BR-63 E Várias Rodovias Estaduais Que Sai Dela Que Vai Para Os Municípios Da Região A Maoria Das Rodovias Estadual São Pedagiadas Lá Do Mutum É Pedagiada Aqui De Lucas Para Ir Para Tapurá É Pedagiada Tapurá Itayangá De Mutum Rivelato Pacoval Comunidade Novo Horizonte É Pedagiada Subindo Chega No Lucas Essa Morocorão É Pedagiada Só Que Dentro De Lucas A Rodovia Estadual Que Vai Para Itayangá Tapurá Ipeano Do Norte É Pedagiada Deixa Eu Ver Outra Rodovia Que É Pedagiada Aqui Estadual Aqui Sorriso Que Vai Para Nova Beiratã Boas Esperança Ipeano Do Norte É Pedagiada A Rodovia Lá Em Sorriso Também Que Liga Para Ipiranga Do Norte Dentro Sorriso Ipiranga Itayangá Simeone É Pedagiada Então Tem Vários Rodovias Estaduais Que Pedagiada Como Lá De Pochorel Também Que Liga Primavera Do Leste Passando Por Pochorel Vai Até Rondonópolis Também É Rodovia Estadual Porém Pedagiada E Cidade Sorriso E Indo Até O Empresa Onde Nós Vamos Fazer O Descarregamento Do Soja Que É Para Hoje Tarde Segundo O Agendamento Tá bom Satisfação Enorme Em Falar Com Vocês Mais Uma Vez Obrigado Por Acompanhar A gente Mais Esse Vídeo Como Eu Já Tinha Dito Antes Hoje Nessa Viagem Eu Estou Sem A Rosa A Rosa Ficou Em Casa Estou Vendo Parambule Lá Mas Da Próxima Que Ela Vai Lá Vai Também Eu Acreditei Que Ela Vai Tá Bom Pessoal Obrigado E Mais Uma Vez Por Acompanhar A Gente Mais Esse Vídeo Não Esqueça De Quem Não Vão Inscrito Se Inscrever No Canal E Deixar Aquele Like Que É Muito Importante Para Nós Que Ajuda Que Fortalece Bastante O Canal Que A Prataforma Indica Para Novos Telespectadores Novos Amigos Que Possam Se Inscrever No Canal Então Peço A Ajuda De Vocês Para Ajudar Fazer Com Que O Canal Cres Cada Vez Mais Bom Forte Abraço Que O Senhor Nós Deus Abençoe Realize O desejo De Seu Coração E Que Nunca Desista De Seus Sonhos Galera Beleza Foco Força E Fé Sempre A Humildade É Pai De Tudo Vamos Que Vamos Para Cima Com Deus E Os Anjos Até O Próximo Vídeo Excelente E Abençoado Final Semana Para Todos Com Deus E Os Anjos Tudo De Bom Tchau Tchau